Tava só eu e ela, nós dois no motezão Eu com a mão na chota dela, ela com meu pau na mão Safadinha, ela tá doida pra dar Vai mulher, essa é a hora Quer se envolver com a tropa Vem mulher, essa é a hora É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Quer se envolver com o DJ Vem mulher, essa é a hora Quer se envolver com os bandido Vem mulher, essa é a hora É piroca na tcheca, é tcheca na piroca É piroca na tcheca, é tcheca na piroca É tcheca na piroca É piroca na tcheca, é tcheca na piroca É piroca na tcheca, é tcheca na piroca É piroca na tcheca, é tcheca na piroca Quem não sabe que o bonde tá envolvido Tá doidinha pra sentar com os DJ e com os bandidos Quem não sabe que o bonde tá envolvido Tá doidinha pra sentar com os DJ e com os bandidos Tava só eu e ela, nós dois num mó tesão Eu com a mão na jota dela, ela com meu pau na mão Sapatinha Ela tá doida pra dar, vai mulher essa é a hora Quer se envolver com a tropa, vem mulher essa é a hora É pirocar na tcheca, é tcheca na piroca Quer se envolver com o DJ, vem mulher essa é a hora Quer se envolver com os bandidos, vem mulher essa é a hora É pirocar na tcheca, é tcheca na piroca É pirocar na tcheca, é tcheca na pi... É tcheca na piroca, é pirocar na tcheca É tcheca na piroca, é pirocar na tcheca É tcheca na piroca, é pirocar na tcheca É tcheca na piroca, é tcheca na piroca Quem sabe que o bonde tá envolvido? Quem sabe que o bonde tá envolvido? Tá doidinha pra sentar com os DJ e com os bandidos Quem sabe que o bonde tá envolvido? Quem sabe que o bonde tá envolvido? Tá doidinha pra sentar com os DJ e com os bandidos Tá doidinha pra sentar com os DJ e com os bandidos Pra mim você é o mais pica danado Tá doidinha pra sentar com os DJ e 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 com os